Veredas, caminhos do tráfico, aí na Vila Jerusalém. Pois não, Joelson? De volta, Amadeu, aqui é a Vila Jerusalém. Você vendo imagens aí da Avenida Palmares, local onde acontece a operação da polícia na divisão da Vila Jerusalém e Vila da Paz. E eu estou no local onde os consumidores, os viciados em drogas, costumavam usar a droga antes da operação. Bom, nesse local aqui onde nós estamos, Amadeu, nessa grota, nessa área aqui que fica na Vila Jerusalém, essa que nós estamos, foram encontrados 19 pontos de consumo de droga. Para consumir a droga, eles desciam até aqui embaixo e usavam esse espaço onde nós estamos. Esse aqui é o limite onde a gente pode chegar hoje. Porque a polícia fez esse trabalho aqui, o Adriano está mostrando aqui, olha. Ela derrubou a vegetação que tinha aqui com espinhos, para fechar os caminhos que eles usavam aqui no meio do mato, que exatamente nessa região aqui, não sei se você está conseguindo me enxergar aí, mas olha, aqui existe um matagal muito denso, e aqui eles usavam como uma espécie de trilha para usar as drogas aqui nessa região, onde há pedras, aqui na grota. Inclusive, essa rota também era usada para fugir da polícia durante as perseguições. Está tudo fechado porque a polícia derrubou aqui algumas árvores, parte da vegetação, para justamente fechar o local de fuga dos criminosos, das pessoas que andavam aqui nessa região. Como você pode ver aqui, muitas árvores foram cortadas, inclusive com um trabalho também feito pela prefeitura, que participou desse trabalho, para fechar essa área, tentar dificultar a passagem das pessoas que vinham até aqui, essa região, para consumir droga, longe do olhar da polícia. 19 pontos de consumo foram encontrados aqui nessa região. Para isso, eles utilizavam muito uma treva subia aqui, porque bem aqui pertinho de nós estamos, a polícia botou, ainda está aqui, colchão que era utilizado por eles nos pontos de consumo. Colchões como esses aqui eram colocados ao longo dessa área, para servir de apoio, para que os usuários pudessem fazer o consumo da droga, da droga que era comprada aqui mesmo nessa região. Essa área é uma área de consumo e também de venda de drogas. Mas uma das coisas mais impressionantes, Amadeu, que foram encontradas aqui durante a operação, foi uma cadeira e uma corda. Duas cadeiras e uma corda. Major Teixeira está aqui conosco e vai explicar por que a apreensão de uma cadeira e uma corda, que você está vendo aí nas imagens do Adriano, são tão impressionantes em uma operação como essa. Para que eles usavam essa cadeira e corda, Major? A cadeira era um ponto de observação e de venda de droga. Como já foi dito aqui, não era só consumo, havia venda, troca de droga por produtos roubados. E como a região era de difícil acesso, isso dificultava o trabalho da polícia. Então, nesses 19 pontos que nós localizamos, encontramos muito caixinho de crack, muitas plataformas, ou seja, eles faziam acampamentos, levavam para lá consumir quentinhas, enfim, verdadeiras moradias para o consumo de droga. Mas tinha uma cadeira e uma corda. Essa corda eles usavam para que, Major? A corda em torno de 60 metros servia para o transportar de uma margem para outra a droga. Então é o seguinte, Amadeu, eles faziam uma espécie de tirolesa com a corda. Amarravam a corda na parte mais alta aqui, para distribuir a droga para dentro dos grotões. Usavam a cadeira e a corda para fazer essa distribuição. Amarram a corda aqui, 60 metros ao longo desse grotão, para ir fazendo a distribuição através de cordas. Para não ter que vir e descer aqui, droga comprada em cima, levada lá para baixo através de cordas. O que é que vai ser feito com esse material apreendido? Como é que a polícia vai garantir que essa área, que hoje está aqui totalmente tomada pelo Matagal, pelas árvores e tronco de árvores que fecharam os caminhos, não voltem a ser pontos de consumo? Esse trabalho em parceria com a SDU Sul, de limpeza também, que é questão de prevenção da dengue, que foram localizados muitos focos também, que inclusive a SDU teve uma participação no combate da dengue também. Aqui não foi só a questão do combate à droga. Então é tentar manter-nos limpo e servir, facilitar o acesso da polícia e manter a polícia permanente aqui para coibir o tráfico de droga e o consumo na região. Muito obrigado ao Major Teixeira, que é lá do 6º Batalhão, e que deve continuar nesse trabalho de operação durante todo o período de semana. Vou tentar subir aí de volta, Amadeu, porque aqui... É, vou derrapar aqui. Aqui, para você subir aqui, você precisa ser... Calma, calma. As pessoas que fogem da polícia conseguem passar por aqui rapidinho. A gente é um pouco mais difícil. Mas aqui a gente consegue chegar na área onde é realizada a operação. É muito alto o local e é, por conta da altura, um local estratégico para o consumo de entorpecentes. A operação vai continuar ao longo de toda a Semana Santa aqui na região da Vila de Jerusalém e também na Vila da Paz. E aqui eu vou aproveitar, depois de descansar, sentar na cadeira que era utilizada pelas pessoas para fazer o transporte e observação de drogas. Amadeu Campos. Obrigado, Jorge. Parabéns aí pelo trabalho, você e o Adriano. A sua subida foi mais complicada justamente por esse bico fino italiano aí, marca Giordani. Ele já não está mais tão novo quanto antigamente, né, Amadeu? Tá, não. Foi aí o barro aí que complicou um pouco esse sapato italiano Giordani. Olha... Trocarei o Giordani por um coturno. Muito bom. De Campos. Um coturno de Campos. Bom... Ok? Olha, vamos começar.